Eu tô com uma balinha, love amor, mas eu não quero ela toda Pega a metade com a boca, pega a metade com a boca Pega a metade com a boca, pega a metade Ô, com seu corpo colado no meio eu te passo a bala e você fica louca Pega a metade com a boca, pega a metade com a boca Ô, pega a metade com a boca, pega a metade com a boca Vem, 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 vem Eu te disse, você me interessa, então vem cola, testa, contesta Testa, contesta, testa, contesta, testa, contesta Eu te disse, você me interessa, então vem cola, testa, contesta Testa, contesta, testa, contesta, testa, contesta Testa, contesta, testa, contesta Testa, contesta, 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 contesta Eu tô com uma balinha love amor, mas eu não quero ela toda Pega a metade com a boca, pega a mulher, pega a mulher Pega a bala, vem pegar aqui na boca do cafajeste, vem, 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 vem Pega a metade com a boca, pega a metade com a boca Pega a metade com a boca, pega a metade com a boca Com seu rosto colado no meu eu te passo a bala e você fica louca Pega a metade com a boca, pega a metade com a boca Pega a metade com a boca, pega a metade Eu te disse se você me interessa, então vem cola testa, contesta Testa, contesta, testa, contesta Testa, contesta, testa, contesta Vem mulher Cola essa testa, bebê Cola essa testa, bebê Vem, uai E...